muito bem meus amigos aqui estamos para mais um vídeo hoje com essas novidades aqui essas lindas novas moedas homenageando mulheres americanas então aqui está novas moedas de quarta dólar para 2022 homenageando mulheres americanas a United States Mint ou seja a casa da moeda dos Estados Unidos anuncia designs para moedas de programa do programa 2022 América American Woman Quarers começando em 2022 e continuando até 2025 portanto são quatro anos então nós vamos ter aí 20 moedas são cinco por anos é como diz assim casa moeda emitirá cinco trimestres em cada um desses anos então que você assistir o vídeo né então aqui estão elas e aqui está o George Washington diferente ele está virado aqui está para a direita que normalmente para a esquerda vai estar para a direita o cabelo está diferente tá vendo o cabelo é mais liso não tá tão encaracolado aqui né a trança está mais retinha não tem aquele bichinho aqui né então ele está diferente esse é um desenho né para 2022 está aqui ó aqui as mulheres que serão homenageadas na primeira no primeiro ano né em 2022 e aqui o George Washington né já com o desenho dele novo e tal explicando tudo isso aqui quem foi que fez quem foi que desenhou né e também após isso aqui vai começar então mais uma série dos 200 anos do aniversário do Washington aqui nós temos então a primeira delas que a mais Maya Angelou famosa escritora performer ativista social então aqui está a foto dela né e aqui o desenho retrata Maya Angelou com os braços erguidos como você pode ver aqui atrás dela estão um pássaro em voo e um sol nascente tá aqui o pássaro essa parte mais escura né que aparece escuro aqui nesse desenho porque aqui não é a moeda é só um desenho né e lá o sol imagens inspiradas em sua poesia e simbólicas de seu modo de vida legal né são mulheres especiais né doutora Sally Ride física astronauta educadora e a primeira mulher americana a voar para o espaço olha só astronauta aí ó né aqui está esse projeto retrata a doutora Ride ao lado de uma janela no ônibus espacial aqui a janela no ônibus espacial lá tá a terra onde é que eu estou é inspirada por sua citação mas quando eu não estava trabalhando geralmente eu estava em uma janela olhando para a terra aqui Vilma Mankiller a primeira mulher eleita chefe principal da nação xeroqui olha só e uma ativista pelos direitos filhos das mulheres e dois índios americanos né é este desenho retrata Vilma Mankiller com um olhar decidido para o futuro o vento sopra em suas costas e ela está envolta em um chale tradicional a sua esquerda a estrela está a estrela de sete pontas da nação xeroqui a estrela de sete pontas simboliza a nação xeroqui né os índios aqui a Nina Otero Warren uma líder do movimento sufragista no novo México e a primeira superintendente feminina das escolas públicas de Santa Fé legal hein é aqui ó design apresenta uma imagem de Nina Otero Warren à esquerda ladeada por três flores individuais de yuca a flor do estado do novo México né isso aqui é a flor que é do novo México né isso retrata o novo México e aqui a Ana May Wong primeira estrela de cinema sino-americana em Hollywood que deixou um legado para as mulheres na indústria cinematográfica as características desse projeto uma imagem do close-up de Ana May Wong com sua cabeça descansando em sua mão cercada pelas luzes brilhantes de um famoso assina não sei o que quer dizer isso é esse negocinho aqui né de coisa de artista né e as inscrições tal e tal né que aqui vai lá para o nosso Instagram esse foi um resumo do que está para acontecer em 2022 na questão quarta dólar é nos Estados Unidos né e o quarter dólar é um problema para mim né porque tá escrito quarter né em português a gente tá ali quarter não tá fazendo falando errado o Google fala cora né o americano tradicional fala cora para essa moeda né que é de 25 centavos de dólar certo quem gostou curta e compartilha dá um like aí ah sim 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 tudo isso que eu falei mais alguma coisa vai ficar na descrição do vídeo aí para você ler todos os detalhes dessas moedas aí tá bom valeu um abração um abração a todos e até mais um abração a todos e até mais